Vai começar a decisão da Libertadores, Cruzeiro e Sporting Cristal. O Cruzeiro vem a campo com o goleiro Dida número 1, ala direito o Vitor 2, no meio da área Gelson 16 e Gotardo, Capitão 22, pela esquerda Nonato Meadúzia, no meio campo Fabinho 5, Ricardinho 8, Donizete número 15, Elivelto número 20, o número 10 é Palinha e o 23 é Marcelo, o técnico Paulo Altuori. A equipe do Sporting Cristal, que chega a sua primeira decisão de Libertadores, sonha com uma vitória e ser a grande zebra e vencer fora de casa. Valério o goleiro 1, número 4 Soto, número 19 Marengo, número 2 Astrejano, número 15 Torres, Meadúzia Garay, número 7 Solano, 16 Rivera, número 20 Amoaco, número 11 Julinho e número 18 Bonetti. Este, portanto, o time peruano do Sporting Cristal e vamos à execução dos hinos nacionais de Peru e Brasil. E aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 O ambiente está absolutamente preparado. O palco preparado, todos esperando uma grande cruzeiro. Começa o jogo, começa a decisão da Libertadores. Aí o Gelson, faz o toque para a Donizete. O Ricardinho sai pelo meio e o cruzeiro vai para cima. Bota a velocidade, tentou a jogada com o Marcelo, o próprio Ricardinho partiu atrás dela. Chegou no lance o Solano. Ali faz uma graça o Solano e bota para frente. Futebol peruano. Arriscou de longe o Solano no centro do gol. O Dida pegou. Fez abertura com o Nonato. O lançamento para a área. Bom lançamento para a Elivelton. Saiu o goleiro. Toque! Ela vai por cima do gol do Cristal. Bonita e fiela de balão do Nonato. Para o Elivelton. Olha o cruzamento. Fechou para a linha. Chegou atrasado. Voltou do Elivelton. No pé direito. Lançamento para a área. Olha a chance do cruzeiro. Duas vezes. O Velton lá pela esquerda. Agora vai. Olha o cruzamento. A chance. Outra vez antes de chegar em parinho. O corte. De longe. Donizete. Uma bomba. O Cruzeiro deu seis chutes a gol. E o Sport Cristal três. Olha o cruzamento. A bola na área. Chance! Solano vai para a cobrança. Pé direito. Bateu. Dida! Ainda a chance. Dida! De novo! Se o título vier metade dele. Já tem dono. É do goleiro Dida. Grande defesa. A primeira foi excelente. A segunda foi monumental. De novo. Para ver quantas vezes puder. Dida cai. Vem o jogador para fazer o gol. Vem bola na área. Do Sporting. Olha o capricho na cobrança. A chance lá atrás. Ele inventa o pé direito. Bateu. Gol! Gol! É do Cruzeiro! É do Brasil! É do Brasil! Ele vai tomar os 30 do segundo tempo na perda que não é a boa. De pé direito! De pé direito! Depois da cobrança do escanteio. A bola escorregou para ele. Ele aponta. Agradece ao Celso Erivelton. De pé direito partiu a bomba. O goleirão deu sua colaboração. Ela foi no canto direito. Aos 30 minutos do Cruzeiro e do Brasil. O gol do Erivelton. Acabou! Acabou! Cruzeiro! O Cruzeiro é campeão da Libertadores em 19... Um por um jogadores, dirigentes, membros da comissão técnica. Aí o momento maior desta conquista. Gotardo recebe a taça de Nicolás Leóis. Ergue a taça com orgulho para todo torcedor aqui do Mineirão. As mais de 100 mil pessoas do Mineirão e milhões e milhões de pessoas acompanhando em todo o Brasil. E vendo a festa do Cruzeiro. Aos gritos de bicampeão, bicampeão, bicampeão. Se lembrando do grande Cruzeiro de 76. O Cruzeiro de Raul, de Nelinho, de Palinha, de Jaisinho, de Joãozinho, de Roberto Batata. De tantos craques do futebol brasileiro que conquistaram o título em 1976. Uma outra geração chega para essa conquista em 1997. O Cruzeiro papão de títulos nos anos 90. Títulos regionais. Copas do Brasil, mais de uma. Supercopa, mais de uma. Agora a Libertadores. E agora o momento que a torcida espera porque ninguém arredou o pé. Ninguém deixou o Mineirão. É a volta olímpica. Com a taça nas mãos. Os jogadores do Cruzeiro saem para a volta olímpica. Para festejar juntos.